Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é a violência mundial. Com a pandemia, a violência tem sido intensificada. As pessoas estão muito irritadas pelo fato de terem ficado em casa durante a quarentena. Muitas pessoas perderam seus empregos, o que não justifica a violência. Porém, muitos especialistas viram que durante a quarentena essa violência aumentou. Mas o que seria violência? Segundo a Organização Mundial da Saúde, como uso intencional, violência é o uso intencional da força física ou poder ameaçados ou reais contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade. Então, quando você se agride, existem alguns tipos de pessoas que elas se cortam para poder eliminar a dor que supostamente elas sentiriam. Então, através dessa forma, elas entendem que a dor estaria sendo eliminada. Essas pessoas são diagnosticadas como depressivas e precisam fazer tratamento, porque elas causam dores a si mesmas. Contra outra pessoa, que é quando a pessoa está irritada e acabar agredindo ou ofendendo a outra pessoa e contra um grupo ou uma comunidade. Como em alguns casos, em algumas escolas apareceram adolescentes que estavam revoltados por terem sofrido bullying, que também é um tipo de violência, e eles acabaram entrando nessas escolas e matando várias pessoas. Então, nesse caso, seria uma violência contra um grupo. Os tipos de violências. Agora eu vou passar para vocês somente alguns tipos, porque a violência existe de várias formas. Abuso financeiro e econômico. Por exemplo, uma pessoa, ela recebe o valor do Bolsa Família, que é um valor que o governo passa para o responsável, para a mãe, para o pai, para a pessoa que é responsável da criança ou do adolescente, e essa pessoa, ela tem obrigação de administrar esse dinheiro para quê? Para o desenvolvimento saudável da criança ou do adolescente. Mediante ao fato dela não utilizar esse dinheiro para essa finalidade, ela está cometendo um abuso econômico, que é um tipo de violência. O fato dela deixar a criança passar fome, o fato dela não vestir a criança adequadamente, de não colocar a criança numa escola. Então, tudo isso é contado como abuso financeiro. Também é contado como abuso financeiro uma família que a criança ficou órfã, vamos supor, a criança ficou órfã, e tem uma herança. Então, uma pessoa vai ficar responsável para administrar a herança dessa criança até que ela complete a maioridade. Então, o fato dessa pessoa que administra a herança dessa criança, desse adolescente, não utilizar o dinheiro da forma correta, não utilizar esses recursos da forma correta, para que a criança ou adolescente tenha uma vida digna, isso também conta como um abuso financeiro, como uma violência patrimonial. Aqui diz, ato praticado por pais responsáveis ou instituição que consiste na exploração imprópria ou ilegal e no uso não consentido de benefícios de prestação continuada, recursos financeiros e patrimoniais, não custeando as necessidades. Custear é não pagar, não adquirir ou fornecer as necessidades básicas de crianças e adolescentes primordiais para o seu desenvolvimento saudável. O cyberbullying, a gente tem visto isso acontecendo em grande quantidade, que são as violências causadas através da internet, que pode ser por meio das comunidades, redes sociais, e-mails, torpedos, blogs, fotologs. Então, esses ataques, existe um tipo de delegacia que tem como fazer denúncias caso alguém sofra esse tipo de violência na internet. O ato de humilhar, ridicularizar, vamos supor que uma pessoa, além de ter te agredido, ela filmou e postou na internet, ou você estava em alguma pose, alguma posição, sentado, ou em pé e fez alguma coisa e a pessoa foi lá, fotografou. E a gente hoje usa, no modo geral, falando que é um meme, mas isso acaba trazendo, acaba gerando desconforto para a pessoa. Então, depois de um tempo, ela acaba levando aquilo dali, em alguns casos de boa, mas outras pessoas acabam sofrendo com isso. Então, esses ataques, esse modo de humilhar, de ridicularizar as pessoas, é caracterizado como um tipo de violência também. A tortura. Atos intencionalmente praticados para causar lesões físicas ou mentais. Então, o fato das pessoas torturarem, baterem ou humilharem um marido que fica dizendo para a esposa, ah, você é louca, ah, você não presta para nada, se não fosse eu na sua vida, você não seria ninguém. Isso é uma tortura mental, você não é ninguém. Isso são torturas mentais, porque acaba humilhando essa pessoa, acaba ridicularizando. Ou um amigo, um ex-amigo, que vai até a porta do trabalho da outra pessoa para poder falar mal dela, para poder expor coisas que ela fez. Então, isso são torturas mentais. Torturas físicas, né, são as lesões físicas, aquilo que a gente já sabe que é quando uma pessoa bate na outra. Ou de ambas as naturezas, né, tortura pode ser tanto física quanto mental. Com a finalidade de obter uma determinada vantagem, uma informação, aplicar ou aplicar um castigo. Então, a tortura pode ser dos pais para os filhos, pode ser dos filhos mais velhos para os pais idosos, pode ser dos netos com os avós, pode ser dos amigos, né, os ex-amigos, né, porque amigo de verdade não faria isso. Então, pode acontecer a tortura de várias formas. A violência contra a mulher aumenta em meio à pandemia. Denúncias ao 180, que é o número que deve-se fazer das denúncias, caso alguém esteja sofrendo violência doméstica, sobe em 40%. Então, vamos pensar o que seria essa porcentagem de 40%. Suponhamos que existam 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 40 estão sofrendo, estão sofrendo violência. Então, assim, é um número muito grande, é quase a metade, né, do número, né, que tem subido, assim, excessivamente. Então, o fato da pandemia, da quarentena, as pessoas estão justificando esses comportamentos de acordo com os seus estados. Então, ah, hoje eu não estou bem, então hoje eu vou agredir minha esposa. Ah, hoje eu não estou bem, então hoje eu vou agredir meu filho. Eu não estou bem, eu vou usar palavras inadequadas com os meus pais. Então, assim, durante a pandemia, a violência contra a mulher especificamente aumentou em 40%. Mas, de forma geral, a violência, né, contra as pessoas em si teve um aumento muito grande. Nessa matéria, explica que algumas pessoas fizeram algumas mobilizações para que as mulheres possam ter força para poder denunciar. Vamos ver de que forma. Um X vermelho de batom estampado na mão, um botão de pânico num aplicativo de loja online de eletrodomésticos e até um vídeo fake de automaquiagem que, na prática, orienta a fazer denúncias. Por meio de formas inusitadas como essas, o governo, empresas e organizações da sociedade civil se mobilizam para ajudar a mulher a buscar socorro em caso de violência doméstica. Nesses casos, de pandemia, do coronavírus. isolada dentro de casa e, na maioria das vezes, tendo que conviver com o agressor. Um número crescente de brasileiras está sendo vítima de abuso doméstico na quarentena. Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto crescente de quase 40% em relação ao mês de 2019. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em março, com a quarentena começando a partir da última semana do mês, o número de denúncias tinha avançado quase 18% e, em fevereiro, 13,5% na mesma base de comparação. Então, a gente está vendo que a violência dentro da pandemia aumentou e muito. Então, procure estar sempre num lugar tranquilo, num ambiente tranquilo. Procure apaziguar as situações, ok? Eu sei que, às vezes, é difícil a gente ver uma violência acontecendo, mas, se você não puder interferir, faça a denúncia, ligue para o 180, tudo bem? Agora é o momento de vocês, desculpa, realizar as atividades de vocês com bastante atenção e qualquer dúvida, pode ir lá no nosso grupo, tá bom? Um grande beijo. Tchau! Tchau!